Olha o confite aí! É mais um nosso, hein? Bora, e aí? Bora pro piseiro, bora! Tô me pisando, eu tô! Entra na onda, hoje a cobra fuma, a madeira deita, o coro vai comer, já que tem forró, e no paredão, tá todo mundo bebendo, bota pra descer! Entra na onda, hoje a cobra fuma, a madeira deita, o coro vai comer, já que tem forró, e no paredão, todo mundo bebendo, bota pra descer! Bora, bora, bora pro piseiro, bora, bora, bora pro piseiro, bora, bora, bora pro piseiro, bora, bora, bora pro piseiro! É o pé, hein? Naquele rei! É mais uma da FPM! É mais uma composição! France, lixo! Vamos no piseiro, rapaz! Manda um abraço pessoal, todo meu raqueirão, do meu piauí! Em breve tem piseiro, que roda pro piauí! Chama, bora! Logrado Maranhão! Entra na onda, hoje a cobra fuma, a madeira deita, o coro vai comer, já que tem forró, e no paredão, todo mundo bebendo, bota pra moer! Entra na onda, hoje a cobra fuma, a madeira deita, o coro vai comer, já que tem forró, e no paredão, todo mundo bebendo, bota pra descer! Para, para, bora, bora pro piseiro! Bora, bora, bora pro piseiro, Brasil Bora pro piseiro, eu tô pisando, hein É disso, bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro Bora, 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 bora É disso, bora, bora, bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro Bora, bora Tá demorando, virando em madeira É disso, bora, 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 bora pro piseiro Só podia ser mais um, só podia ser, viu? Mais uma da empresa FP Fera do Piseiro Seu Piseiro Que o povo gosta, viu? Vai tocar em Paridão Em todo o Brasil Bora pra cima Médio, menino, vai Vai se quitar